Fala, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão, sinfoneiro, professor de sanfona e músico profissional. Como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, te convido a conhecer o meu curso audiosanfona.com Você que quer ser um sinfoneiro de mão cheia, saber o que está fazendo, ter conhecimento técnico, tá? Vem aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados, corre lá e se você for agora no nosso chat falar que viu o vídeo do Pedrão, sinfoneiro, você vai ter um desconto super especial, ok? Deixa o like, se inscreve, tá bom? E compartilha o vídeo, ok? Então, bora começar! Aqui é o Júlio, estou começando aqui agora, nessa jornada também, aí com vocês. Estou muito satisfeito com o método de ensino aí do Pedrão, sinfoneiro, e muito à vontade de aprender. Estou começando, mas é assim mesmo, estou com muita esperança. E essa aqui é a minha oitentinha, que vai me ajudar aqui nessa caminhada, ó. Bonitona. Olha a voz dela, ó. A música Pele Macia, o shotzinho Pele Macia, do trio Dona Zefa, tá bom? Um shotzinho muito legal de tocar, vai ser muito bom para abrir os seus dedos, para ter agilidade, ok? Porque aqui eu vou usar muito arpejo, vou usar muito dedilhado, tá? Então, para vocês aí que tenham um pouco de dificuldade, essa música vai ser perfeita para vocês treinarem e poupar, tá bom? Então, primeiramente, eu vou mostrar o solinho para vocês, como é que ficaria, tá bom? Então, eu ficaria muito assim, ó. Então, esse aí é o solinho. Da música. Então, vamos começar por partes, ok? Primeiramente, a primeira frase da música é o seguinte, ó. Ok? Então, pegando aqui, ó, no Ré sustenido. Ó, pegando aqui no Ré, Ré sustenido e Mi, tá? Indo e voltando, ó. Então, pegando aqui, ó, no Ré, Mi bemol ou Ré sustenido e Mi, indo e voltando. Pegando um Dó sustenido. Tá? Você pegando aqui no Dó sustenido e aí para o Dó, ok, ó. Tá bom? E finaliza aqui no Lá. Ok? Então, de novo, ó. Você vai pegar no Dó, Si e no Lá, tá bom? Então, ó, a primeira frase é essa, ok? De novo. Essa é a primeira frase, ok? Você vai praticar ela bem bonitinha aí. Segunda frase. Ok, ó. Pegando aqui, ó, Dó e Lá. Dó, Lá, Dó, Ló, Dó. Aí fazer um arpejo. Ó. Pegando aqui, ó, no Lá, Dó, Mi, Fá sustenido, Sol. Tá? Eu volto aqui no Mi duas vezes, ó. Antes de entrar no Sol. Então, ó, de novo, ó. Ó. Viu que eu tô usando os cinco dedos, ó. Ó. Então, essa seria a segunda frase. Pratique ela também. Terceira frase. Vou sair daqui do sol Pega mi Mi, si Sol Mi, si Sol Mi Si Pega aqui o arpejo Si Mi Pega na cue Si, mi Sol Dó Si Lá De novo De novo Saindo do sol Essa é a terceira frase, ok? De novo De novo De novo É a terceira frase, ok? Quarta frase Quarta frase Ó Pegando aqui, ó No dó sustenido Desculpa, fa sustenido Fa sustenido Mi 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 bemol Ou restenido Pegando aqui e fechando o Si, tá? Então, ó Então, ó Tá? Então, a quarta frase é a última frase, ok? Então, você terminou essa aqui, né? Dó Pegando aqui, fa sustenido Mi, mi bemol Mi, mi bemol Si e ó Pegando o Si Ré sustenido Fa sustenido E pegando o Si Si, lá, sol Aí, lá, lá, Si bemol E Si Esse final aí, tá? Se é romática Então, ó De novo Ok? Então, essa seria a última frase da quarta frase, ok? Você fecha aqui, então, de novo, ó Então, as quatro frases juntas Ok? Aí, você vai só repetir de novo Vai repetir de aqui Ó Pegando aqui, ó Em vez de você fazer aquele Em vez de você fazer esse aqui Você não vai fazer agora, ó Pegou no Si Lá, Sol Fa sustenido Mi Voltando E a frase é finalzinha do solo Tá? Então, ó Certo? Voltou aqui até o Mi Né? E, ó E faz, ó Faz Mi Fa sustenido Sol E voltando, ó Ré Música Tá? Então, você vai fazer Ok? Então, o solo, galera Vocês vão fazer eles por partes Ok? Faça por partes Depois você junta tudo Se você for um cara Que tá querendo pegar um forrozinho legal Esse forrozinho é muito legal De se aprender Ok? Então, pegue por partes Faz a primeira frase Feito a primeira Junta a segunda Juntou a terceira Quarta Vai isso bem pausadamente Pra vocês irem com calma Tá bom? Se você já é um cara mais avançado Faça da forma que você achar melhor Mas eu falo pra você Por boa intenção De você ir por partes Ok? Então, é o seguinte Esse foi o solo Agora a basezinha dela Uma basezinha bem simples Pra acompanhamento Tá bom? Então, você vai pegar aqui, ó Eu tô usando Mi menor Lá menor O Si E nós temos um Fá Ok? Então, pegando aqui, ó A base de Mi menor Ser Mi menor Lá menor Si Si E menor Fá Si E E menor Ok? O A baixaria dessa Você vai usar aqui, ó Fá Fá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.